Olá, bom dia a todas e a todos. A gente inicia mais um webinar de hoje sobre estratégias de aprendizagem remota. E para participar desse programa, a gente trouxe a Lúcia Belanhello, que é doutora e mestre em educação pela Universidade de Harvard. Ela vai apresentar algumas ferramentas desenvolvidas pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, que apoiam secretarias municipais e estaduais de educação na implantação de estratégias de aprendizagem remota nesses tempos de pandemia. Tudo bem, Lúcia? Muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E num contraponto, a gente traz o Carlos Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos, ele foi presidente da Unidime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Atualmente, o Carlos é consultor na área de gestão educacional e está conosco aqui diariamente nas videoconferências de gestão para a Secretaria de Educação. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Lúcia. Que bom que a Lúcia hoje está conosco. Vai trazer um tema bastante interessante e ontem eu comentava com ela que acho que vai ser uma conversa extremamente produtiva pelo que a gente tem acompanhado aqui das demandas dos municípios, principalmente para aqueles que querem, neste momento, organizar algumas atividades não presenciais com os alunos. Vai ser uma manhã muito agradável. Bacana. Lúcia, a gente tem um momento no início do nosso webinar que é para lançar uma pergunta. A gente tem uma enquete. Assim que as pessoas responderem, a gente vai voltar com as respostas para discutir um pouquinho sobre elas. Então, Ana Clara, se você puder lançar a primeira pergunta e aí logo na sequência a gente inicia. Quais são as suas principais dúvidas quanto à aprendizagem remota e educação à distância? Então, tem algumas possibilidades. A gente pede que vocês respondam. E, Lúcia, se você quiser já pode começar a conversar. Vamos lá. Está ótimo. Acho que essa pergunta realmente é um bom começo para a nossa conversa nesta manhã. Vocês todos, gestores de educação, professores, todos que trabalham com educação, estão vivendo um desafio duplo. Um desafio de enfrentar essa pandemia, que para a gente é uma coisa nova, uma coisa que cria, um desafio que cria ansiedade, que cria preocupação sobre a nossa saúde, sobre a saúde das nossas famílias. E mais um desafio profissional em pensar como é que eu continuo mantendo meus alunos engajados em atividades de aprendizagem, mesmo estando distante deles, mesmo as escolas estando fechadas. Então, eu brinco que para os educadores esse está sendo um desafio duplo, um desafio que a gente precisa conversar e trocar ideias para ver como é que a gente enfrenta ele de uma maneira coletiva. Eu estou acabando de sair agora de uma col que está sendo feita em 98 países do mundo, com professores, ouvindo professores. Eu fiquei muito impactada com o depoimento de uma professora de Nova York, que ela disse olha, eu estou na cidade mais rica do mundo, com todos esses recursos, e mesmo assim tem sido muito difícil para a gente continuar com os alunos engajados em aprendizagem. A gente não tem ideia ainda de quando as escolas vão reabrir, e a gente não tinha a ideia do gap, da separação que existia entre os alunos da nossa rede de ensino. A gente imaginava que havia diferenças sociais, desigualdades sociais, mas agora isso está ficando muito claro. Alguns alunos não têm nenhum acesso à tecnologia, a nenhum device, nenhum equipamento, e também não conseguem ter internet suficiente para participar de atividades online. Isso, para mim, foi muito interessante, porque mostra que realmente não é só no Brasil, mas o mundo todo está se questionando sobre como enfrentar esse desafio de continuar, fazer as crianças aprenderem, não mais no local físico da escola, mas fazer isso remoto. Então, eu acho que para acalmar um pouco a nossa ansiedade, a primeira questão que eu queria colocar é isso. Isso é uma questão global que todos os educadores, em todos os lugares do mundo, têm se perguntado e enfrentado. E quando a gente olha para diferentes países, alguns que já passaram por essa crise, que já tiveram o ápice da crise do coronavírus, o que deu certo e o que não deu certo, em termos de continuar a aprendizagem, tem muito a ver com a experiência prévia que havia nessas redes de ensino com o uso da tecnologia. E é importante a gente diferenciar o que é ensino remoto e o que é ensino à distância. Estou vendo que agora, na mídia, as pessoas estão usando esses termos como eles fossem sinônimos, como tivessem o mesmo significado, e na realidade eles não são. Educação à distância é uma modalidade de educação que exige um planejamento de currículo, desenvolvimento de materiais pedagógicos próprios, professores treinados e capacitados para dar aula online, um sistema de tutoria que acompanha esse ensino. Então, o que a gente está tentando fazer hoje, eu vou mostrar um pouquinho os dados que a gente tem do que as redes municipais e estaduais têm tentado fazer, é uma tentativa de prover conteúdos, de prover alguma atividade educativa. Mas isso não pode ser caracterizado como um ensino à distância. Até porque o ensino à distância, ele é recomendado e apropriado para níveis de ensino mais avançados, onde os alunos já têm uma autonomia, já sabem aprender sozinhos, e não é muito apropriado, claro, para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, o que eu queria propor hoje para vocês, para guiar a nossa conversa, é nós olharmos o site que o CIEB produziu para ajudar os gestores públicos a tomarem essas decisões sobre como eles vão continuar com as suas atividades nessa pandemia, nesse distanciamento social agora proposto, onde as escolas estão fechadas. Lúcia, só pedindo, porque algumas pessoas estão perguntando e a gente tem, para contar um pouquinho para o público do PV, o que é o CIEB e como é que começou? Porque as pessoas querem conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Exatamente, eu ia começar por aí agora. Eu não queria te interromper porque estava legal, mas naquela... Estava legal, é. Tenho dúvida se ela ia começar a compartilhar. Seria legal. Ótimo, eu vou entrar agora no site do CIEB e aí a gente, muitas dessas perguntas vão ser respondidas. Eu vou entrar direto aqui na página que a gente construiu para responder. Alguém poderia tirar esse... Ah, eu posso. Bom, gente, o CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. Estamos operando há quatro anos, é uma organização recente. E o CIEB foi criado para trazer o uso da tecnologia e a inovação para melhorar a qualidade e equidade da educação brasileira. Então, desde o nosso início, o que a gente vem dizendo e tentando propor para as redes, para as secretarias de educação, é que a tecnologia tem que ser parte da educação oferecida, mesmo não em tempos de crise, porque ela pode ser uma alavanca muito importante para a equidade e para a qualidade da educação. Então, todos os modelos e os materiais que o CIEB desenvolve eram muito voltados para como incorporar a tecnologia na sua escola. O conceito que nos guia e a nossa missão é transformar todas as escolas brasileiras em escolas conectadas. O que quer dizer isso? É uma escola que coloca no seu PPP, no seu projeto político-pedagógico, o uso da tecnologia como uma ferramenta importante para melhorar a qualidade e equidade. Isso se reflete no seu currículo, nas práticas pedagógicas mediadas por tecnologia que aquela escola adota, pela formação de competências digitais de professores e gestores, pelo uso de recursos educacionais pré-selecionados pelos professores, pela equipe pedagógica da escola e alinhados ao seu currículo e por ter, claro, a infraestrutura, tanto de acesso aos equipamentos, computadores, tablets, quanto à conectividade. Então, para a gente, quando a gente fala em tecnologia da escola, são essas quatro dimensões que têm que ser completadas, têm que ser contempladas. Uma visão clara do porquê e para que eu vou usar a tecnologia e a integração na prática pedagógica, a formação de competências de gestores, professores e alunos e o uso, o fornecimento da infraestrutura para que os alunos tenham acesso na escola e fora dela aos equipamentos e à internet. Então, a gente trabalha com esse conceito de escola conectada e a nossa missão é ajudar as secretarias a se organizarem para serem escolas conectadas. Então, o CIEB trabalha, o nosso público, é muito vocês, gestores públicos, que buscam essas ferramentas para poder trazer a tecnologia para dentro da escola. E o que a gente está vendo hoje, como eu falei, é que quem já tinha a tecnologia incorporada nas suas práticas pedagógicas está conseguindo fazer essa transição muito mais fácil para o uso remoto. E quem não tinha nenhuma experiência, os professores não tinham nenhuma competência digital, não conseguiam ter essa... estão com mais dificuldade de fazer essa transição. Então, o CIEB criou, no site do CIEB, que é www.cieb.net.br, nós criamos essa página especial sobre a pandemia. E essa página contém alguns conteúdos. Eu queria ir navegando nela com vocês para ir mostrando o que a gente está oferecendo de apoio para as redes de ensino. Então, a primeira coisa que a gente fez quando as escolas foram fechadas foi fazer uma pesquisa junto com o Concede e o Undime com as secretarias pensando o que você está planejando em fazer, quais são as dificuldades que você está prevendo que você vai ter que enfrentar. E conseguimos uma resposta muito boa, tivemos 3.032 respostas a esse questionário, esse mapeamento da rede, 21 redes estaduais e 3.011 redes municipais. E o que a gente viu nesse retrato é que as redes estaduais já estavam planejando estratégias para colocar o ensino remoto funcionando, mas as redes municipais estavam tendo muitas dificuldades. Então, a gente traz aqui os números do mapeamento, mas eu vou entrar aqui no site, vocês clicam aqui e acessam a todo esse estudo, o número de respostas, o universo que foi feito. Vou passar rápido para a gente ir para as conclusões, mas os dados estão todos aqui, vocês podem pesquisar. Então, a gente pergunta se já tinham normativos, quais seriam as estratégias escolhidas pelas redes. E aqui me chamou muita atenção, porque quando a gente perguntou para as redes municipais quais eram as opções que eles estavam escolhendo para continuar garantindo a aprendizagem dos estudantes, a grande maioria respondeu nenhuma. Eu não sei o que eu vou usar, eu não sei o que eu vou fazer. Então, me chamou muita atenção, porque as redes disseram, olha, eu não tenho experiência com uso de tecnologia, eu nunca usei aprendizagem remota com meus estudantes, portanto, eu não sei nem quais as opções possíveis de serem utilizadas. Diferente para redes estaduais que já tinham alguma ideia, se não, eu vou fazer transmissão de aula pela TV, ou eu vou criar um aplicativo aqui onde todas as aulas serão depositadas. Então, ficou claro essa diferença entre as redes estaduais, de novo, que aqui mostra que já estavam escolhendo plataformas online para usar, e as redes municipais que a grande maioria disse, eu não sei o que eu vou usar, eu não tenho acesso a essa plataforma. O outro dado interessante é que, na maioria dos municípios, ainda estavam em fase de ideias. Olha, nós estamos tentando achar qual seria essa estratégia mais adequada para a gente. Enquanto nas redes estaduais, já existiam mais redes em planejamento, já colocando, e algumas até conseguindo colocar, para funcionar essa estratégia escolhida. E aqui eu vou, de novo, passar bem rápido, para a gente ficar só nesse quadro aqui, que é o quadro do resumo desses achados. Primeiro, que é uma boa notícia, a maioria das redes pesquisadas já tem um regime de colaboração bem estabelecido com as secretarias estaduais. Então, muitos estavam dizendo, olha, talvez eu não tenha capacidade, eu não tenho equipe para conseguir desenvolver a mesma estratégia, uma estratégia de ensino remoto, mas eu posso usar a que está sendo definida pela secretaria estadual do meu estado. Então, isso é uma notícia boa. A maioria das redes já tinha publicado, essa pesquisa foi feita entre 24 e 26 de março, já tinha publicado uma normativa com a suspensão das aulas. Mas, de novo, os municípios, dizendo que tem um grande número de municípios que ainda não tinha nenhuma normativa sobre a suspensão das aulas e queria ter para servir de exemplo. A grande parte das secretarias de educação escolheram simplesmente suspender as aulas e ainda não dizer como é que isso vai ser, se essas aulas serão repostas, se vai ser férias, e algumas decidiram adiantar todas as férias que tinham para conseguir. A maioria vai acabar entre 21 e 22 de abril, porque adiantaram todas as férias e recessos que estavam previstos para esse ano. Então, teoricamente, eles não perderam nada do currículo ainda, do ano letivo, porque eles estavam em férias. Mas é importante a gente dizer que a maioria dos municípios ainda não tinha definido nenhuma das estratégias apontadas para viabilizar e os que tinham definido, essa estratégia ainda estava em nível de ideia, de planejamento, mas não estava ainda em nível de implementação. Alguns estados, como eu disse, já estavam em nível de implementação. Então, claramente mostrou que as redes municipais precisam precisam de mais orientação, precisam de mais ajuda e apoio para conseguir botar as suas estratégias de ensino remoto em pé. E tem a ver, gente, também com a etapa de ensino, claro, das redes estaduais e das redes municipais, que geralmente estão focadas em educação infantil, e fundamental 1. Quanto menor a criança, menos autonomia ela tem para o uso de tecnologias e ensino online, e mais o ensino é mediado pelo professor. O relacionamento humano, quanto mais nova a criança, mais importância ele tem para garantir a aprendizagem. Então, é natural que essa diferença aconteça da capacidade das redes. Então, aqui é só para mostrar para vocês, esse estudo que a gente fez ouvindo as secretarias. Então, os desafios das secretarias, os resultados estão aqui. Baseado nisso, nós vimos que havia necessidade de a gente sistematizar informações sobre o que é isso, ensino remoto, aprendizagem remoto, que modelos podem ser usados, por que usar televisão, por que usar rádio, por que usar uma plataforma digital. E aí, pensando nessa sistematização, nós fizemos aqui, então, estratégia de aprendizagem remota, um material muito direto, muito simples, que mostra os possíveis modelos de as secretarias conseguirem entregar a educação remota para os seus estudantes, considerando vantagens, potencialidades, desafios e como fazer. Então, vamos lá. Aulas ao vivo e online transmitidas por redes sociais. Por que isso é bom? Qual é a potencialidade que ela tem? O desafio que ela tem, no sentido de garantir, por exemplo, será que todos os estudantes vão ter acesso a um computador ou vão ter acesso à internet na sua casa para ficar trabalhando? Então, a gente também mostra as condições necessárias, que é preciso para colocar isso de pé, por exemplo, transmissão ao vivo por vídeos, professor com conhecimento básico da interação online, de como fazer isso à distância, gestão de redes sociais e mídias digitais, uma boa conexão à internet para todos os seus alunos. E a gente mostra o que, como fazer com cada um dos públicos, com a equipe administrativa e pedagógica da secretaria, ações em relação a redes sociais e ações com famílias e estudantes. E aí, os alertas. Não se esqueça que, ao optar por essa estratégia, a Secretaria da Educação deverá estar atenta para os seguintes pontos. E aqui tem alguns pontos que a gente ressalta de questionamentos que devem ser feitos pela secretaria antes de escolher esse modelo ou outro. O outro material é envio de conteúdos digitais em ferramentas online. Então, não são aulas gravadas, mas se o professor prepara um roteiro de estudo com alguns textos e manda para os alunos poderem estudar. De novo, tem algumas potencialidades, alguns desafios e algumas limitações desse modelo que a secretaria tem que estar atenta. O terceiro modelo é envio de material impresso com conteúdos educacionários. Algumas secretarias de educação estão dizendo, olha, principalmente para os anos iniciais, eu não tenho garantia que eles terão acesso ao computador e que eles terão acesso à internet. Então, eu vou garantir ou imprimir apostilas ou distribuir livros didáticos, mas eu vou garantir que cada criança ou receba na sua casa ou um pai ou a mãe venha até a escola retirar esse material e o professor vai acompanhando, às vezes por WhatsApp ou por mensagem, dúvidas que os alunos possam ter no uso desse material. Esse é um modelo, é um modelo antigo que não usa muita tecnologia, mas é um modelo possível hoje dentro das nossas condições para algumas secretarias de educação. Disponibilização de plataformas de ensino online. Quando a secretaria escolhe uma plataforma e diz assim, olha, todos os conteúdos de todos os anos e todas as séries vão estar dentro dessa plataforma que permite interação do aluno com o professor, que permite avaliação, por exemplo, mas para que isso funcione bem, geralmente a secretaria já deveria ter uma experiência ou já ter definido essa plataforma. Algumas usam plataformas já prontas, gratuitas, disponíveis, como o Google Classroom e montam a sua plataforma, o seu lugar de aprendizagem virtual dentro de uma plataforma dessa já disponível. Mas, de novo, isso requer um trabalho de adaptação da plataforma, de geração de conteúdos online que muitas secretarias não têm experiência em como fazer. Então, de novo, aqui os alertas, né? Transmissão de aulas e conteúdos educacionais via rádio. Interessante também que, no momento onde a gente só fala em tecnologia digital, o rádio continua sendo uma tecnologia que chega muito fácil nas famílias, principalmente em regiões de baixa renda. Então, ainda é interessante ficar, só que você tem que fazer propaganda disso em outros meios. Então, tem que mostrar na televisão que vai ter esse programa, tem que avisar por WhatsApp para que as famílias fiquem sabendo que existe essa disponibilidade, mas porque elas têm que sintonizar o rádio naquele horário, se elas têm filhos que são alunos daquela série que está sendo oferecida essa aula, né? Então, de novo, é um modelo que tem muitas limitações, mas que pode ser usado. Outro é a transmissão de aulas e conteúdos educacionais via televisão. Isso tem sido muito discutido de novo, né? A partir da experiência do Amazonas, São Paulo agora vai começar também, que a TV, de novo, como rádio, é talvez o equipamento que esteja presente em todos os lados brasileiros, em quase todos, e, portanto, a gente deveria usar a TV neste momento para disponibilização de conteúdos pedagógicos. As condições necessárias para isso é, de novo, professores com experiência em audiovisual precisa uma parceria com uma emissora de TV local, né? e os estudantes terem acesso à televisão. De novo, essa produção de conteúdos para a TV é algo que tem custo, que necessita planejamento, necessita expertise e que muitos não têm. Então, tem alguns esforços agora acontecendo com televisões em nível nacional, canais de televisão que estão abrindo espaço na sua grade de programação para colocarem conteúdos educacionais. para os municípios, de novo, isso é mais difícil porque dificilmente os municípios pequenos têm uma rede de televisão que vá direto só para aquele município. Então, os estados têm mais condições de negociar com TVs locais, regionais, para distribuir também esse conteúdo para os municípios. E o outro modelo é videoaulas gravadas e disponibilizadas em redes sociais. aqui, de novo, pode-se usar o YouTube e outras plataformas que existem, mas o professor pode, ele, gravar essas aulas ou ele pode fazer a curadoria de vídeos, por exemplo, no YouTube Edu, na Khan Academy que já existe e disponibilizar, e aí pode ser até por WhatsApp também, links para os seus alunos para que eles possam assistir essas aulas gravadas por ele ou por outros professores que já gravaram sobre aquele assunto, sobre o conteúdo que ele poderia estar trabalhando. Então, esses são os sete modelos que a gente sistematizou. De novo, esses modelos podem ser combinados, essas estratégias podem ser combinadas umas com as outras para conseguir chegar em todos os alunos. E aqui, um ponto importante é a gente garantir equidade. a gente tem que pensar quem são os nossos alunos das nossas redes, dos municípios e quais são dessas estratégias que garantiriam que todas as crianças estão tendo as mesmas oportunidades de aprendizagem. E aí, gente, para ajudá-los a fazer essa escolha, o CIEB desenvolveu uma ferramenta que ajuda a selecionar quais dessas estratégias remotas são mais adequadas para o seu município de acordo, de novo, com as condições de infraestrutura que vocês têm, da equipe pedagógica, das competências digitais da equipe pedagógica dessa secretaria. É uma ferramenta muito simples, você vai lá e responde algumas perguntas sobre características da sua rede e aparecem para você quais são essas opções de aprendizagem remota que você pode utilizar. então aqui, de novo, tem todas aquelas que eu já falei para vocês e aí você vai, coloca aqui na ferramenta, responde algumas perguntas, é livre e gratuito e já sai na hora a resposta para você de quais as estratégias de aprendizagem remota são possíveis de serem aplicadas no seu contexto a partir dessa resposta que você dá e as respostas é basicamente sobre a infraestrutura que você tem sobre a experiência prévia da sua equipe no uso de tecnologias se você tem capacidade de parceria ou não com rede de rádio ou de televisão então são algumas perguntas vocês vão lá respondem e aí aparece as estratégias mais indicadas para que vocês possam possam utilizar e para terminar gente então isso é uma uma outra pergunta que a gente recebia muito é bom aonde que eu sei como é que eu identifico quais os professores da minha rede tem experiência e tem competência digital muitos nunca usaram tecnologia nem saberiam gravar essas videoaulas por exemplo ou não tem ainda nenhuma experiência com o uso da tecnologia e o CEAB desenvolveu algum tempo atrás uma ferramenta de autoavaliação de competências digitais para professores onde os professores falam o que eles sabem ou o que eles não sabem em relação à tecnologia e eles conseguem então ver qual é o nível de competência digital que eles têm e a ideia não é avaliar no sentido dizer o que você não sabe mas mostrar exatamente as áreas onde você já está avançado em relação a esse conhecimento e as áreas que você pode avançar rapidamente pode aprender e desenvolver as suas competências digitais então você entra nessa vou mostrar aqui rapidamente o videozinho para vocês porque ela já explica tudo e aí para os gestores vai ser importante só um instantinho aqui vou voltar aqui a página nossa nossa que legal acho que tem muita pergunta já se prepara porque tem pessoas querendo saber é não sensacional a gente justamente vinha falando sobre essas possibilidades e veio justamente acalhar porque muita gente não sabe como começar essa é uma pergunta bem por isso que a gente tentou fazer isso gente de uma maneira bem simples e direta para vocês chegarem direto lá vocês vão ver que na página do CIEB tem muita coisa mas a gente procurou reorganizar todas as nossas ferramentas e produtos para que a gente chegue num ponto que seja útil neste momento para os secretários para poder fazer isso então aqui só para mostrar a avaliação são 23 perguntas que o professor responde tem a área pedagógica então o quanto ele sabe usar tecnologia para ensinar a aula de cidadania digital o eixo de cidadania digital o quanto ele sabe das implicações do uso da tecnologia para sociais políticas tanto para ele quanto para ensinar para os seus alunos e o eixo de desenvolvimento profissional o quanto o professor sabe usar tecnologia para se desenvolver profissionalmente e adquirir novos conhecimentos sobre a sua profissão então cada uma delas tem grupos de competências e o professor então de acordo com a competência dele recebe na hora uma devolutiva que mostra qual é o nível que ele está nessa competência que pode estar desde a exposição eu sei o que é mas não tenho essa competência desenvolvida até o nível de transformação onde o professor já tem a competência que permite ele transformar sua prática pedagógica a partir do uso da tecnologia então aqui tem as competências que mostram a nossa matriz de competências que mostra cada um e de novo o professor então recebe a devolutiva e na devolutiva vem como ele pode onde ele está em relação a isso e como ele pode desenvolver essas competências de novo para que que isso serve para que vocês consigam rapidamente mapear na rede quais são aqueles professores que já tem experiência no uso da tecnologia e que vocês podem mobilizá-los para eles gravarem videoaulas para eles ajudarem os outros professores da escola que não tem tanta competência digital sobre como eles podem atuar então eles podem gravar vídeos eles podem fazer programas no rádio eles podem propor inclusive estratégias para que e aqui foi bom que eu entrei nessa página aqui porque aqui a gente é um resumo de todas as ferramentas que a gente tem para ajudar o gestor público então a gente fala das quatro dimensões aqui sobre o uso da tecnologia aqui o CIEB tem um diagnóstico chamado guia do TEC que mostra o grau de adoção de tecnologia nas escolas de novo é para ser respondido por diretores de escolas e professores e aí você consegue ter um retrato geral de tanto em termos de infraestrutura de competências digitais dos professores de recursos educacionais digitais e de visão para você saber onde é que estão as suas escolas como é que você classifica as suas escolas no grau de adoção de tecnologia então tem esse diagnóstico que a gente e ele é um diagnóstico que ele também consegue medir avanços então a gente geralmente recomenda que a rede faça de dois em dois anos para ver se ela está avançando ou não em direção àquele conceito de escola conectada que eu falei no início depois vem essa alta avaliação de competência digital o mapeamento uma metodologia de mapeamento o que que já existe porque geralmente as redes tem muitos projetos de tecnologia mas são muito isolados então a gente diga olha mapeie todas as ações que você tem relacionadas a tecnologia defina as suas prioridades e qual é a visão o que que você quer para a sua rede crie um plano de ação e depois claro acompanhe esse plano cada quadradinho desse gente vocês clicam e tem acesso direto a ferramenta ou o conteúdo dentro dele então basicamente aqui está estão as ferramentas que o CIEB utiliza dentro do guia do TEC para ajudar o gestor a conhecer e planejar o uso da tecnologia na sua rede então a competência Lúcia totalmente gratuito né totalmente gratuito qualquer pessoa pode fazer entrar lá colocar o seu login e fazer e o mais legal é que a gente sabe né gente nós que somos da área da educação tem um monte de gente que fica fazendo pesquisa 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 e a gente fica se sentindo às vezes meio usado assim puxa a pessoa veio pesquisou um monte eu falei um monte respondi todas as perguntas eu não vi o que que isso gerou de benefício para mim a gente travou um pouco aqui o áudio o vídeo da Lúcia não sei se vocês estão ouvindo você está ouvindo Carlos sim sim estamos e aí é um problema de internet geral a minha internet hoje também oscila bastante eu não sei o que efetivamente acontece acho que daqui a pouco a Lúcia volta normalmente mas de qualquer forma Carol é importante a gente enquanto a Lúcia volta poder conversar com todos aqui e de início dizer que o CIEB traz luz a grande dificuldade que os municípios tem neste momento batendo o olho aqui passando aqui pelas manifestações que nós estamos podendo observar de todos e certamente muita gente querendo ainda perguntar muito mais coisa a gente pode observar que esta é uma ferramenta extremamente importante nesse contexto e aí é claro que já estou aqui conversando com a Carol e mandando aí para a coordenação do PVE acho que precisaríamos ter outros momentos com o CIEB aqui porque é extremamente importante mas eu estou vendo pelas manifestações e gostaria de fazer uma sugestão inicial Carol seria importante que a gente pudesse dentro das equipes das nossas secretarias de educação reservar um tempo hoje ainda amanhã para a gente conhecer um pouco mais dessa plataforma a infinidade de recursos e ontem quando eu e a Carol navegamos pela plataforma a gente ficou realmente surpreso e hoje nessa apresentação mais detalhada da Lúcia a riqueza aumentou significativamente acho que o CIEB pode dar uma grande contribuição aos municípios que integram o PVE mas é importante que no primeiro momento a gente possa conhecer a plataforma ao conhecer a plataforma a gente vai poder também saber caminhar e saber ali na frente nos próximos dias tirar mais do CIEB poder solicitar mais para a Lúcia e para a equipe que nos ajudem a encontrar caminhos para poder buscar organização de atividades não presenciais eu preciso com bastante veemência cumprimentar o CIEB pelo trabalho que fez pela grande contribuição que dá na discussão e na organização da educação neste momento porque todo mundo está enfrentando uma grande dificuldade e claro que alguns municípios tiveram maior facilidade tiveram a possibilidade de organizar atividades de maneiras diversas e outros neste momento Carol tem um problema um pouco maior e acho que o CIEB contribui porque clareia dá caminhos apresenta como fazer apresenta conteúdos essas ferramentas que a gente estava vendo há pouco elas conduzem direcionam favorecem o diálogo dentro das secretarias de educação então acho importante e tomara que a internet dela permita que ela volte vai voltar vai voltar Carlos enquanto ela não volta eu queria eu queria trazer a Ana para a nossa conversa que é a Ana Carolina Brusquita que é coordenadora do PVE ela está aqui como ouvinte mas agora apareceu para a gente aqui que bom Ana seja bem-vinda a nossa conversa bom dia Ana ai meu Deus foi acho que tem que botar o microfone Ana é estamos te vendo mas obrigado bom dia foi foi e acho que a internet hoje realmente não está boa não está sincronizado você começa a falar e depois de muito tempo é que vem o seu som Ana só uma sugestão tem que fazer sem o fone vamos se vai melhorar se tem desconectado o computador talvez vai dar um ganho melhorou? melhorou que bom bom dia pessoal bom dia Carol bom dia Carlos um agradecimento muito especial a Lúcia que logo logo aparece novamente e a toda a equipe do CIEB eu acho que nesse momento a gente realmente precisa eu estava olhando até os comentários no bate-papo o pessoal agradecendo essas conexões os especialistas que a gente tem trazido o quanto é importante nesse momento a gente conseguir unir os esforços pensando o que cada uma das instituições consegue aportar mesmo de recurso técnico então eu quero trazer uma provocação aqui o quanto é importante a gente pensar em tecnologia e nessa aprendizagem remota nesse momento mas que esse é um esforço que precisa continuar então nesse momento a gente está aí planejando várias aprendizagens atividades para dar conta realmente desse contexto de pandemia mas ontem até acompanhando lá a Priscila Cruz do Todos pela Educação lá no Roda Viva ela trouxe uma questão que é mas e o que vem depois? a gente sabe que uma hora as aulas vão voltar e as crianças não vão voltar de férias elas vão voltar de um período turbulento também para elas então como é que as secretarias já podem começar a pensar hoje em ferramentas que vão complementar a atividade que será oferecida em sala de aula então acho que essas estratégias que a Lúcia apresentou que o CIEB está disponibilizando as ferramentas por exemplo para avaliar para conhecer como que é o nível do professor em relação a uso da tecnologia como que a escola pode usar recursos também para esse fim acho que é muito importante que a gente olhe para esse contexto de hoje mas consiga também pensar em médio prazo quando as aulas voltarem que tipo de atividades que podem continuar complementando a educação que será oferecida nas escolas que tipo de atividades que as famílias vão precisar continuar fazendo para que a gente tenha aí um ano é um ano muito desafiador então a gente precisa de diferentes recursos ferramentas então acho que é um convite para que os gestores olhem para toda essa estrutura hoje que o CIEB oferece e pensem o que é possível de ser feito hoje e o que vai ficar para o futuro quando o período letivo presencial retornar como é que a gente começa a olhar um pouquinho aí já pensando numa gestão aí de médio prazo também acho que essa é uma provocação Ana se você me permite eu queria aproveitar eu queria aproveitar a conclusão nessa sua fala nessa sua fala eu acho que Ana se você puder parar o seu microfone porque vai me ficar dando um retorno isso pronto obrigado mas eu acho que é extremamente importante nesse momento a gente compreender que o período de interrupção das aulas poderá se estender para um pouco mais do que inicialmente a gente estava imaginando pelo que a gente tem acompanhado nas manifestações do Ministério da Saúde e as decisões dos governos estaduais na área da saúde a partir das recomendações do governo federal do Ministério da Saúde nós estamos começando a perceber que certamente será muito difícil termos a possibilidade de retornar dentro do mês de maio e pelo contrário Carol talvez isso pode entrar um pouco mais no mês de junho e a gente pode avançar um pouco nesse sentido em algum momento seria importante que aquelas redes que ainda não conseguiram organizar alguma atividade não presencial pudessem começar a refletir sobre isso e aí Carol e Ana nós não estamos falando aqui no PVE que todo mundo tem que fazer que é obrigado a fazer que é inadmissível como a Secretaria não faça nada não é por este caminho e nem é também com a intenção de que olha tem que fazer as coisas para validar período letivo não é isso o que nós estamos propondo neste momento é para aqueles municípios conhecemos as diferentes diferenças conhecemos as realidades a dificuldade de acesso a recursos tecnológicos também a recursos pedagógicos sabemos isso mas o que nós estamos querendo dizer é seria importante a partir de agora naquelas redes que ainda não puderam estruturar nenhum tipo de atividade não presencial que começassem a refletir tomando como base este material e este acesso facilitado que o CED favorece a todos os municípios e aqui com exclusividade aqui nessa navegação guiada da Lúcia aos municípios do PVE por que é importante Carol nós temos que entender que a ausência da criança na escola poderá provocar ao longo da trajetória escolar dela ao longo de toda a vida escolar dela esta ausência neste momento poderá provocar um trauma e certamente ninguém quer que isso aconteça mais importante do que apenas buscar validação para computar com um período letivo eu acho que essa é uma discussão posterior nós temos que entender que seria importante buscar meios buscar alternativas para mitigar para reduzir este impacto que infelizmente a pandemia está causando na trajetória das crianças eu estou vendo aqui Carol nas manifestações nas perguntas eu quero tanto que a Lúcia volte até para a gente poder dialogar e ouvir dela também mas eu tenho visto algumas colocações aqui e vi a Luzia Rufino dizer aqui que talvez a possibilidade fosse a partir do que está previsto na estrutura curricular para esse ano começar a trabalhar com o referencial curricular que está atrelado à base nacional comum para não deixar tão distante a criança da escola não permitir que esse intervalo tão longo e parece que ele vai ser mais longo do que a gente estava pensando provoque um efeito aí indesejável na vida das crianças claro que com isso ninguém quer minimizar ninguém quer apreviar ninguém quer simplificar ninguém quer fazer um liberô geral uma medida nesse sentido um desrespeito à estrutura curricular não é isso o que nós estamos falando é provavelmente o período de interrupção será muito mais longo e seria recomendável que todos pudessem refletir pudessem começar a pensar sobre atividades não presenciais mas como fazer isso? ah, eu não tenho internet ah, nem todos os alunos têm sinal de celular ah, os pais não têm acesso ao celular calma, respira temos aqui um caminho para refletir um pouco mais sobre oferta não presencial e esse caminho o Carol nos é trazido hoje pelo CED inclusive a Carol estava falando a gente tem um vídeo aqui que eu queria colocar opa, a Lúcia voltou oi, desculpa gente a tecnologia tem essas coisas né deu um pane total na internet estava aqui fazendo um momento enquanto você não entrava viu um momento aqui de a importância do CIEB e uma gratidão pela participação do CIEB e toda a ferramenta e a toda a equipe que é uma equipe já fiz parte dessa equipe e a minha equipe incrível e colocando muita relevância desse tema não só para agora mas o quanto as redes também precisam aproveitar esse momento para pensar em como usar essa tecnologia também no período do retorno em como pensar a partir desse momento que a gente precisa ter esses planos emergenciais mas também pensar o que vem para a frente quando a gente vai ao retorno das aulas como é que a gente pode pensar mesmo aí nessa atenção de utilização de usar tecnologia de expansão desse uso pensando na formação dos doentes e também nessa questão dos recursos educacionais digitais então a gente estava também aqui colocando esse ponto da continuidade desse tema pós o período de suspensão das aulas quando as aulas voltarem as escolas também vão precisar as redes vão precisar ter aí uma manutenção e uma continuidade de expansão desse investimento dessa aprendizagem também do uso da tecnologia da forma como nesse momento conseguir mas depois pensando nessa expansão Carlos eu acho que se você puder soltar o vídeo Lúcia eu finalmente consegui fazer o vídeo a gente a gente vai aproveitar já vou compartilhar aqui um segundinho a Rosai está seu WhatsApp foi agora entrou vamos lá você usa tecnologias na sua prática pedagógica busca se desenvolver profissionalmente faz cursos online participa de comunidades virtuais de aprendizagem sabe o que é ser uma cidadã digital quer saber qual o seu nível em relação às tecnologias digitais para educação o Guia EduTech tem uma nova ferramenta online e gratuita agora você pode acessar a ferramenta autoavaliação de competências digitais de professores em guiaedutec.com.br barra educador e identificar o que você já sabe e o que poderia aprender sobre tecnologias é simples você acessa a página do Guia EduTech para professores se cadastra e responde ao questionário ao final você recebe uma devolutiva indicando onde você está em relação às competências digitais fica sabendo o que isso significa com a breve descrição do seu nível e também sugestões de como você pode evoluir com materiais que ajudam o seu desenvolvimento com as suas respostas e de outros professores a sua rede de ensino consegue ter uma visão geral e realizar o planejamento de formação continuada de acordo com as demandas identificadas e com os desejos de aprendizagem dos professores com isso as formações serão muito mais direcionadas e significativas quanto mais professores utilizarem a ferramenta de autoavaliação mais informações a secretaria terá para planejar as formações bacana, Carlos vamos voltar com a Lúcia Lúcia, vamos lá tá bom não, mas foi ótimo que eu estava terminando mesmo eu queria terminar com esse e com essa fala da Carol que eu achei muito importante sabe gente não é só usar tecnologia agora para a gente responder emergencialmente essa suspensão das aulas mas a gente vai precisar muito de tecnologia na volta às aulas para conseguir que as crianças realmente tenham a aprendizagem que elas precisam ter no ano de ensino na etapa de ensino onde elas estejam então é claro que agora é uma resposta emergencial a gente tem que fazer o que é possível mas eu acho que o grande legado a grande lição que a gente vai sair dessa pandemia é que a tecnologia tem que estar presente no dia a dia das escolas em práticas pedagógicas mediadas por tecnologia professores e alunos tem que estar confortáveis tem que ter já uma experiência de usar a tecnologia para aprender para que quando outros momentos como este acontecerem e aí não precisa ser só uma pandemia mas um desastre natural chuvas em São Paulo que tem que fechar as escolas tem várias situações onde a tecnologia pode ser acionada para garantir a aprendizagem mas para isso ela precisa fazer parte do dia a dia da escola então o último conteúdo que eu ia mostrar no site mas a gente não precisa voltar lá são práticas pedagógicas mediadas por tecnologia que se a tecnologia também não transformar a prática pedagógica do professor ela dificilmente tem algum impacto positivo na aprendizagem então ali vocês podem são várias práticas pedagógicas que são mostradas também em vídeos muito curtinhos mas que mostram jeitos e maneiras estratégias de uso de tecnologia no dia a dia na volta da escola e que serão importantíssimas agora quando a gente reabrir as escolas e os alunos vão ter que aprender ainda mais mais rápido com mais apoio então era isso estou aberta a perguntas e podemos conversar aqui entre a gente Ana Clara será que você consegue soltar o resultado daquela pergunta inicial e aí a gente a gente discute um pouquinho sobre ele olha lá quais são as suas principais dúvidas quanto a aprendizagem remota e educação à distância então acho que com 55% a gente tem como preparar os docentes para atuar com a educação à distância seguido de como preparar as famílias para realizar o ensino remoto né o que você acha Lúcia dessas respostas olha exatamente isso gente são duas coisas que a gente precisa que estar que estejam resolvidas para a gente conseguir ter uma estratégia de ensino remoto bem sucedida primeiro os professores precisam saber como eles vão ensinar nessa nova modalidade e como eu disse a maioria deles não teve formação prévia para isso então não dá para esperar que nesse momento todos saibam como fazer isso e também principalmente na educação infantil no fundamental 1 preparar as famílias para que possam também se engajar nessa nova forma de aprendizagem e aqui gente é muito importante a gente ser realista de o tempo que as famílias têm para disponibilizar para a aprendizagem dos seus filhos lembrar que a maioria dos pais e mães ainda estão trabalhando mesmo que em casa e ainda assim têm que assumir todas as funções domésticas como cozinhar como lavar roupa como fazer e os professores também as professores principalmente que estão em casa estão vivendo essa realidade também eu acho que a gente deve ser realista no sentido de pensar o que é possível fazer nesse momento mas de novo a grande lição é tanto para os professores quanto para as escolas enquanto organizações precisamos incorporar a tecnologia no nosso dia a dia porque quando houver esses momentos a gente já vai estar preparado para fazer isso capacitar os professores agora é muito difícil mas então a gente tem que fazer isso enquanto a gente estiver no ensino em condições normais para que a gente possa fazer isso de uma maneira essa transição de maneira mais tranquila e mais mais segura o que eu sinto hoje é que o sentimento maior que está tendo tanto dos secretários da educação quanto dos professores é insegurança será que eu estou fazendo a coisa certa será que isso vai dar certo e essa segurança só vem com a experiência então a gente precisa experimentar diferentes formas da tecnologia apoiar a aprendizagem para que em um momento como esse a gente já saiba o que funciona e o que não funciona nas nossas redes Lúcia as escolas particulares também podem participar? Pode todas as ferramentas do CIEB são abertas a qualquer escola a qualquer educador o nosso público-alvo são os gestores públicos são as secretarias de educação mas as ferramentas são abertas e disponíveis a qualquer pessoa que quiser usar Tá certo Carlos você quer fazer alguma observação ou a gente já pode começar com as perguntas? Eu acho que a gente pode começar mas eu queria provocar a Lúcia no seguinte sentido me parece e você já falou um pouco disso mas a gente precisa superar neste momento no Brasil o que está no imaginário da sociedade de que oferta não presencial ela pode ocorrer somente por meio da educação à distância e nem sempre a educação à distância é o caminho adequado principalmente quando a gente trata de algumas etapas da educação básica eu queria desculpa recorrer insistir nisso mas eu queria que você retomasse e pudesse falar um pouquinho mais da possibilidade de construirmos outras estratégias que não apenas as ferramentas tecnológicas do ponto de vista digital Carlos esse é um ponto super importante e tem me preocupado muito hoje até por coincidência o Paulo Blikstein publicou um artigo que ele fala no perigo que a gente está correndo quando a gente chama de ensino à distância essas estratégias de ensino remoto que estão sendo implementadas pelas redes agora isso de novo não é ensino à distância ensino à distância é uma modalidade que requer o desenho da experiência de aprendizagem diferente desde o currículo da forma de apresentação de conteúdos da segmentação de conteúdos tem toda uma metodologia para fazer ensino à distância que não está sendo aplicada agora nessas estratégias de ensino remoto por que que é o perigo porque em alguns casos a educação à distância pode funcionar muito bem se ela for feita de uma maneira com qualidade como uma uma metodologia desenvolvida especificamente para esse fim e aí eu trago o exemplo sempre da plataforma edX que foi feita por Harvard e MIT e a ideia deles é falar olha agora vamos abrir Harvard democratizar o acesso a Harvard e MIT qualquer pessoa do mundo pode fazer um curso usando a plataforma de cursos abertos que eles têm e eles chegaram à conclusão que a maioria das pessoas não estavam aprendendo não estavam gostando dos cursos que eram oferecidos porque eles não tinham uma metodologia diferente então eles pensavam que só gravando um vídeo botando professores de Harvard do MIT gravando um vídeo isso ia gerar o mesmo tipo de aprendizagem que existia nos cursos presenciais e o que eles estão aprendendo é que não tem que ter uma metodologia específica alguns professores sabem fazer isso outros não sabem ele pode ser um primo Nobel de física mas ele pode não saber da aula ensino online e existe toda uma metodologia de avaliação de acompanhamento de tutoria que tem que estar instalada e preparada já no começo do curso então o que a gente tem que deixar bem claro é que nós nenhuma rede de ensino hoje no Brasil está usando ensino à distância para fundamental um fundamental dois ensino médio o que nós estamos fazendo são estratégias de ensino remoto algumas com mais consistência e fundamentação e outras não e de novo isso que você falou é muito importante ensino à distância pode ser muito bom sim mas ele precisa de planejamento ele precisa de investimento e ele não é apropriado para algumas etapas de ensino como educação infantil e fundamental um e dois vamos lá Carol muito bem bacana Lúcia nesse sentido tem algumas perguntas voltadas justamente para isso que você falou se existe alguma possibilidade da gente ter algum tipo de atuação à distância para crianças para esse público de 0 a 6 anos há alguma coisa que se possa fazer nesse período ou não não é não é recomendável é não tem há coisas que podem ser feitas uma uma das coisas é usar as TVs educativas né canal futura tv cultura programação que eles têm para criança é mas para quanto mais jovem a criança quanto mais nova a criança a importância agora é interação é brinquedo entre os irmãos entre e com os pais é então assim não tem necessidade de ficar forçando um conteúdo curricular para as crianças quando elas são muito novas né nessa fase de desenvolvimento as crianças aprendem pelas interações com os adultos pela interação com outras crianças então a tv aberta pode ser um grande aliado junto a atividades sugeridas por professores para que os pais façam com a criança depois por exemplo de assistir um programa da Vila Sésimo da Turma da Mônica o que poderia ser trabalhado a partir daquele programa e outra atividade que é super indicada é a leitura entre pais e filhos principalmente para as crianças no início do fundamental essa interação de ler uma história fazer perguntas conversar sobre essa história é a melhor atividade a ser recomendada pelos pais para os pais fazerem com as crianças bacana tem uma pergunta aqui né Carlos já tinha falado sobre a Luzia mas eu volto a fazer pergunta agora com a Lúcia a Luzia Rufino diz o seguinte diante dessa nova possibilidade de ensino aprendizagem considerando que nem todos os alunos têm acesso virtual para realizar os seus estudos se a rede de ensino conseguir aproximar ao máximo a realidade da BNCCI currículo isso seria suficiente fossem validadas mesmo não atendendo a uma boa porcentagem desses alunos ela é de Santa Filomena Pernambuco ótima pergunta e por lei gente a gente não pode oferecer uma nenhuma oferta educacional que crie desigualdade então por exemplo se a rede escolhe disponibilizar os conteúdos numa plataforma online e um aluno disser eu não tenho como acessar eu não tenho um equipamento eu não tenho conectividade essa rede vai ter que prover para aquele aluno a mesma forma de acesso àqueles conteúdos então é muito importante pensar na questão equidade levantar quais são os alunos que têm acesso aqueles que não têm escolher estratégia de ensino remoto que atendam a maior parte desses seus alunos pensando já nas estratégias compensatórias que você vai fazer para aqueles alunos que não tiveram conteúdo por isso essa ideia de fazer avaliação de fazer prova logo quando voltar as escolas forem abertas ela não vai funcionar logo no começo você vai ter que garantir um tempo para ter certeza que todas as crianças tiveram acesso àquele conteúdo aquelas aulas para poder avaliar bacana eu vou pedir para Ana Clara soltar a próxima pergunta na verdade é uma pergunta avaliativa a gente quer entender se as atividades que foram disponibilizadas aqui elas estão atendendo ou estão ajudando a colocar em prática alguma ação baseada no que está sendo aprendido aqui então a gente pede que vocês respondam a pergunta 3 se você já participou de outro webinar diário e se você colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui bom vamos continuar a próxima pergunta Lúcia diz respeito à questão da educação de jovens e adultos muitas perguntas com relação a isso a Patrícia pergunta a Wanda também aparecida pergunta eles querem saber qual a orientação referente a essa modalidade de educação de jovens e adultos há algo que possa ser feito nesse sentido sim talvez seja o público mais apropriado na realidade para a gente trabalhar com essas estratégias remotas porque de novo é um público que já tem mais autonomia de aprendizagem e a grande parte tem algum acesso a tecnologia seja pelo seu telefone seu smartphone seja por um computador para esse público gente o grande desafio é engajamento essas pessoas são pessoas que ou saíram do sistema de ensino estão voltando então elas precisam muito de apoio para aprender ela já tem autonomia cognitiva para ler os textos fazer as atividades mas a grande dificuldade é manter eles engajados porque aí eles vão ter outras distrações em casa então os cursos que as estratégias de ensino à distância que tem mais essa mediação essa checagem dos professores como é que você está você viu aquele programa você entendeu você ficou com alguma dúvida daquele vídeo que a gente mostrou para você sobre isso então manter esse contato para o EJA é a maior a melhor estratégia a ser feita para manter o maior engajamento bacana tem uma pergunta aqui da Simone Soares que inclusive está participando de quase todos os nossos webinários obrigada Simone pela participação e ela diz o seguinte penso que o grande desafio é atingir os estudantes que não têm acesso às tecnologias é preciso sentar com o CME e definir diretrizes e normas para realmente universalizar o acesso a todos muitos professores estão se envolvendo cada um a seu modo mas ainda me inquieto até que ponto conseguiria envolver todos os docentes sem necessariamente garantir que tais atividades tenham validade quanto a carga horária a ser cumprida a cada dia uma cobrança maior a este respeito por parte deles Olha aquilo da minha opinião como especialista em educação eu acho que no Brasil como a gente estava logo no começo do ano letivo algumas redes tinham começado em fevereiro ou março a gente vai ter que zerar agora quando as escolas abrirem vamos começar tudo de novo as estratégias que a gente pode usar vamos dizer estender o horário da escola usar a tecnologia como eu falei para suplementar esse tempo mas acho muito difícil por questões de equidade e de competência mesmo digital tanto dos técnicos das secretarias quanto dos professores que a gente consiga dizer não a gente conseguiu suprir toda a demanda e a gente atendeu as necessidades de aprendizagem de todos os alunos eu não conheço nenhuma rede que está segura que vai conseguir fazer isso mesmo em redes já estabelecidas como São Paulo como eu disse até há pouco tempo estava de férias para poder a secretaria se planejar e Amazonas que agora está ampliando para outras escolas o centro de mídias deles eu acho que não dá eu acho que seria o pior dos cenários a gente considerar que isso foi uma aula dada que foi um conteúdo trabalhado com os alunos eu começaria do zero e teria então no próximo semestre ou no próximo trimestre se tudo der certo uma estratégia de suplementar o tempo de aprendizagem até porque a legislação já permite isso né gente os 200 dias letivos agora não precisam ser 200 dias desde que você trabalhe a cargo horário então é quase como dizer se eu dobrar o tempo de aprendizagem no segundo semestre teoricamente você conseguiria dar todo o conteúdo do ano Lúcia se me permite queria aproveitar fazer um gancho aqui na sua fala eu tenho visto essa ansiedade geral em querer cumprir a carga antes era cumprir os dias hoje é cumprir a carga horária e parece que a gente está numa discussão eterna entre a quantidade é mais importante que a qualidade em algum momento a gente vai ter que parar e repensar acho que não é por outra razão que o Conselho Nacional de Educação demorou um pouco mas nesse momento está discutindo e há aquela previsão de talvez ainda esta semana se manifestar sobre a organização de atividades não presenciais e a reorganização de calendários escolares contudo eu lembro que nós temos um outro adversário nessa discussão que é ainda a análise da medida provisória 934 no Congresso Nacional que recebeu 229 emendas a maior parte delas emendas complexas e que caminham até no sentido de homeschooling e outras questões que não apenas período letivo então a gente não sabe qual vai ser o formato a decisão final que vai acontecer no Brasil mas acho que o Conselho Nacional de Educação poderá vir clareando informações na linha do que você coloca e aí é importante observar aquilo que o seu conselho no seu município se você é sistema municipal ou no sistema estadual quando você é rede está integrado no sistema estadual o que já foi regulamentado e o que mais o Conselho Nacional vai tratar quando o Conselho se manifestar a coordenação do PVE já está vendo e nós vamos tentar trazer alguém do Conselho Nacional em algum momento se sair essa semana vamos tentar trazer a semana que vem em algum momento ou na semana seguinte para aprofundar essa discussão mas não podemos abreviar a discussão não pode ser a quantidade em detrimento da qualidade a gente precisa reorganizar o planejamento da prática que estava prevista para cada um dos professores em cada uma das turmas e componentes curricular para o ano de 2020 e aí pensando educação infantil diferente como muito já tratamos aqui mas pensando o ensino fundamental com a sua especificidade nas séries iniciais as séries finais a sua organização por componente a sua organização curricular porém calma calma porque a gente ainda não sabe quanto tempo as aulas ficarão interrompidas qual vai ser o formato final de como será o ano letivo de 2020 eu não sou pessimista muito pelo contrário mas não adianta a gente antecipar e tocar essa discussão porque Lúcia muito do que efetivamente uma secretaria bem intencionada queira fazer nesse momento não será validada ali na frente porque entrará em conflito com a decisão do Conselho Nacional da Educação e com a transformação da medida provisória 934 em lei tem que pensar agora tem que pensar mas não tomar já uma atitude precipitada calma calma nesse sentido super concordo Bom vamos lá uma pergunta da Clarissa Magalhães a Clarissa diz o seguinte uma vez as escolas e as redes como um todo encontrando suas possibilidades de ensino remoto e dedicando esforços nesse sentido que dicas você daria para que a participação dos alunos pudesse ser computada considerando as diferentes estratégias realizadas de novo gente tem alguns estados até que estão tentando Mato Grosso do Sul mapear quais são os alunos que realmente estão participando das atividades mas de novo isso é muito difícil até porque você pode perguntar para o aluno para o WhatsApp se ele está participando ele pode dizer que sim e não está então é muito difícil então eu acho que na volta o que a gente vai precisar de novo é parar e dizer assim olha a gente ofereceu situações de aprendizagem experiências de aprendizagem vamos ver o que os alunos aprenderam e aí você vai encontrar muitas discrepâncias muitas desigualdades e você vai ter que fazer estratégias então compensatórias para essas desigualdades e eu super concordo com o que o Carlos falou a minha preocupação é que o Conselho Nacional está assumindo uma posição olha nós vamos dar uma diretriz mas cada Conselho Estadual de Educação pode ter as suas próprias diretrizes não precisa ser e aí realmente tem várias pautas que podem se misturar que não são positivas para a educação a pauta do homeschooling a pauta do ensino à distância para fundamental 1 e 2 então claro que há grupos e há interesses que vão fazer advocacy por várias tendências então para mim está muito claro foi suspensão de aulas aqueles que conseguiram adiantar férias acho que foi a melhor estratégia vamos tentar fazer alguma coisa para manter os alunos engajados mas não considerar isso aula dada ou conteúdo trabalhado porque na volta a gente vai precisar avaliar isso e se como eu disse se tiver se existirem alunos que não tiverem acesso as redes vão ter que prover para esses alunos essas oportunidades de aprendizagem que eles não acessaram legal Lúcia muita gente dizendo que hoje realmente a internet está com uma instabilidade então assim fiquem tranquilos a gente até às quatro da tarde vai enviar um card para vocês ou no whatsapp ou então por e-mail com todas as informações relativas ao webinar de hoje e o link da gravação então quem não conseguiu assistir todo o webinar no dia de hoje vai poder assistir a gravação depois e também compartilhar com quem tiver interesse Ana será que você consegue mandar a última pergunta na verdade é uma pergunta para saber se vocês gostaram da temática de hoje enfim eu acredito que sim a gente já ultrapassou as 500 pessoas então a gente tem uma grande quantidade de participantes então qual é a avaliação que você faz dessa sessão de webinar e já muita gente pedindo você para você voltar inclusive o Carlos aqui falando na no individual você tem que voltar para falar como fazer Carlos se quiser complementar eu acho que a sua participação hoje Lúcia ela dá a possibilidade de clarear as ideias ela dá a possibilidade de entender e pela sua fala extremamente acessível e pela capacidade técnica do Sied com o portal dá luz aos municípios então acho que é muito importante que a gente possa ter novamente a sua participação em breve aqui no PVE e aí quem sabe para trabalharmos eu já pensei estava conversando com a Carol e tenho até alguma sugestão depois para conversar com você para trabalhar especificamente encaminhamentos eu acho que isso vai ajudar muito os municípios que possam querer organizar atividades não presenciais e não apenas usando os recursos tecnológicos da oferta à distância eu acho que podemos ter uma conversa novamente com vocês será extremamente agradável e como eu já previ a ontem eu te falei que a Sari ia ter muita pergunta ia ter muita coisa e a gente mais ou menos conhece o grupo que integra o PVE você quer deixar uma última diga diga eu ia dizer isso também na realidade eu estou sendo porta-voz mas todo esse trabalho foi desenvolvido pela equipe do SIEB que é uma equipe muito qualificada tem trabalhado muito a gente brinca que nunca trabalhou tanto como agora tentando apoiar as secretarias então eu até proponho que a equipe que desenvolveu esses modelos quadrado pelo Jean Lidiane Larissa possa vir e trabalhar mais a fundo então com as pessoas das secretarias cada um desses modelos discutiu pró e contra eu só aqui mostrei esse trabalho maravilhoso que eles fizeram mas acho que valeria a pena fazer um webinário específico para eles contarem cada um desses modelos o que que implica quais são as implicações quais são os ganhos quais são os riscos acho que estamos à disposição para fazer isso como eu disse a nossa missão é apoiar gestores públicos de secretarias de educação no Brasil então estamos super à disposição para ajudar da melhor forma que for possível mas também né Carol registrar e parabenizar realmente esse esforço esse trabalho realizado pelo CIEB esse é uma possibilidade importante no momento como esse que vai carrear e que vai caminhar as discussões em cada uma das secretarias parabéns mesmo a você e toda a equipe obrigada obrigada Lúcia muito obrigada bom a gente gostaria agora de pedir para vocês a gente colocou o link ali no chat sobre as sugestões de temas para os próximos webinários a gente sempre está pedindo para vocês enviarem as suas sugestões porque justamente a gente quer trazer especialistas e temáticas que sejam interessantes para o dia a dia de vocês né Carlos a gente vem completando não sei já quantos dias a gente foi fazendo o webinar diário com uma participação grande a gente fez uma média de umas 360 pessoas 380 pensando que no PVA a gente tem 76 municípios hoje a gente está conseguindo contemplar um grande número de gestores né e também abrindo para possibilidades de outros municípios e outros gestores também participarem né os webinars eles são totalmente abertos então gostaria muito de agradecer Lúcia Carlos pela participação de vocês para nós do PVE é um prazer enorme ter vocês aqui discutindo sobre esses temas de altíssima relevância muitas contribuições Lúcia depois eu vou compartilhar com vocês as perguntas que foram feitas enfim o chat né com todos os comentários enfim os elogios né dos gestores com relação ao trabalho do CIEB e sim acho muito interessante trazer alguém da sua equipe também para falar um pouco sobre como foi elaborar essa plataforma e outras dúvidas que venham a surgir porque tem muita gente pedindo para fazer um próximo também já tem hashtag aqui volta Lúcia só para você ter uma ideia legal obrigado muito obrigada Carlos você quer falar um pouquinho sobre o binário de amanhã a Lúcia conhece a Lúcia tem uma parceria com o PONVIR então é a Tatiana Clix que vem aqui amanhã falar com a gente às 10 horas da manhã e ela vai falar como eles podem organizar material para compartilhar com profissionais e também com as famílias então é uma conversa que vai ser bastante agradável e que dá sequência também de certa forma Lúcia a tua abordagem de hoje porque a gente tira aquele foco extremamente pesado de pensar apenas em atividade por meio da educação à distância Pede para a Tatiana mostrar também um site que foi construído agora pelo PONVIR com vários parceiros chamado Aprendendo Sempre que também ali reúne os trabalhos de várias fundações e institutos sobre o que está sendo feito em resposta à pandemia então amanhã a Tatiana pode falar sobre isso também que é muito legal Justamente ela vem aqui para falar sobre esse assunto então agradecendo aí muito a sua participação Lúcia Obrigada Ana Luisa que está também nos ajudando aqui nos bastidores da equipe da Lúcia fazendo os comentários colocando os links da pesquisa e entrando no site do CIEB vocês podem acessar essa pesquisa que foi apresentada pela Lúcia o vídeo que foi exibido o vídeo também sobre a história do CIEB e outros materiais que estão disponíveis lá Acho que é isso gente muito obrigada pela participação de todas de todos e amanhã às 10 horas a gente está de volta com a Tatiana Clix do PORV muito obrigada e até mais Tchau, tchau gente obrigado Lúcia Tchau, obrigada obrigada também Carlos Carol, só uma pergunta volto para fazer a pílula já e aí tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau